Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou gravar nessa casa aqui ó, pra vocês eu quero mostrar ela, mas antes vocês tem que se inscrever nesse canal e falar pra mim se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo onde eu mostro a minha carinha linda, maravilhosa e ainda eu faço vídeo aqui ó, como se vocês estivessem dentro da casa tá, então coloca aqui embaixo se vocês estão curtindo ó galera, mas olha só aonde fica essas casas aqui ó, loteamento de alto padrão ó, tá vendo o estilo de casa que tá saindo aqui ó, só sobrado de alto padrão aqui ó e querendo ou não, isso aqui são tudo casas aí que o pessoal tá pedindo 500, 600, 700 cara, tem bastante casa, cara né, que eu costumo dizer né, que assim, não é caro pessoal mas elas são grandes, então elas tem um valor agregado maior né, e essas aqui ó, tem um preço bão demais, bão demais pra metro né, mas ó galera, olha o que eu fiz no meu carro ó, plotei imobiliária uni gente, tô, o cara tá ficando legal a imobiliária tá ó, mas deixa eu mostrar aqui ó, olha só, é um sobrado com dois pavimentos aqui, só pra vocês terem ideia tá janelão aqui na parte da frente, a fachada dessa casa aqui ó, toda trabalhada, tá vendo ó toda trabalhada, passagem de carro aqui ó, na lateral né, como vocês podem ver portãozinho social também, então vamos subir aqui ó, ó, lembrando que também a cerca ó, de vidro, tá de vidro, e aqui ó, a gente tem a parte da escada, tá, e ó, como deixa sobrado, imponente aqui na frente também ó, parte de grama, né ó, com também peitoril aqui ó, de vidro ó, isso que é legal ó, a gente tem a parte de jardim aqui ó, e tu consegue ter dimensão ó, de quem tá aqui embaixo e tal, então ó, bem bonito, olha só o luteamento, tem várias casas saindo aqui, coisa de alto padrão ó, pegador também, desses grandes, e a planta desse sobrado aqui tá muito legal, olha só isso aqui essa escada aqui, que imponente, pra quem gosta daquelas escadas imponentes assim, linda, maravilhosa já sabe né, ó, então aqui é a parte da sala, tá, sala de TV, enfim, aqui embaixo, o que que vocês iriam fazer aqui embaixo dessa escada? Coloca aqui embaixo nos comentários, eu tenho uma ideia, depois eu vou falar pra vocês, hora que eu descer, ó, aqui a gente tem uma sala também, de jantar, né, e aqui ó, a gente tem a parte da cozinha, tá vendo ó, bem espaçosa, e aqui ó, área de serviço, olha só que legal essa casa aqui gente, por tudo que essa casa aqui ela entrega, o tamanho dela, gente tá muito barato, sério mesmo a localização também, ó, aqui ó, banheiro da parte de baixo, tá vendo ó, ó que pedra bonita porra, ó, trabalhadinho tudo aqui ó, né, então assim ó, gente, tô mostrando pra vocês essa casa e pensa numa casa que tá num preço bom demais, olha só essa escada, ó, gostei desse piso, bem moderno tá, bem moderno mesmo, e ó, gente do céu, chegamos aqui ó, na parte do quarto, ó então aqui a gente tem a parte do quarto, com porta branca, e ó, quarto aqui ó, pra vocês terem uma ideia tá vendo ó, então, bastante espaço, e aqui ó, banheiro, tá vendo ó, então ele tem duas suítes, tá duas suítes, e olha a vista, hã, ela não é bonita demais, tá bonito, né, e ó, agora vamos, aqui ó, pra outra parte do quarto, tá, só pra vocês terem ideia bonito, né, bonito né, não tá bonito, ó, gente, olha só essa vista aqui, desse quarto bonita, não tá, tá bonita, esse aqui daí é o segundo quarto, tá, então também, um espaço bem bacana, só pra vocês terem uma ideia aqui, né, e ó, o legal é que tem essa parte do janelão aqui, ó, então às vezes dá pra botar uma penteadeira aqui, pra mulher se maquiar, né, e ó, tu tem essa vista imagina a mulher aqui, ó, se maquiando aqui, bonitinha, ficando linda pra você, né, ó, e aqui também tem essa janela aqui, ó, com essa vista do loteamento, e ó, aqui fica o outro banheiro da outra suíte, tá vendo, ó, bem trabalhadinho também, bem bonitinha, coisa mais querida, né, ó, portinha branca também, né, só pra vocês terem ideia, ixi, ali já, meteram o pé, certo, alguém veio mostrar a casa e alguém provavelmente esbarrou ali alguma coisa, mas é isso aí, gente, olha só, bonita essa vista, né, e ó, aqui dá pra ver bem o loteamento, tá vendo, ó, ó, só sobrados de alto padrão, tudo, né, então aqui de cima dá pra ver bem, ó, e lá é o loteamento Novinayal, tá vendo, gente, tá bonito, né, não tá, e ó, aqui a gente vai descer agora, tá, ó, vou descer, vamos ver a parte de terreno, até aqui, vocês estão gostando, ó, até aqui tá legal, ó, aqui área de serviço, né, então, ó, vocês conseguem ver bem, que é bem espaçosa, tá, cabe uma máquina, cabe um tanque, também não precisa ser muito, né, tem uma janelinha aqui também, né, e ó, olha isso aqui, espação de terreno aqui atrás, ó, ó, já vem com paver, né, ó, já vem com paver, então a entrada de carro aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, né, ó, já vai entrando aqui com o carro, né, então dá pra fazer a garagem aqui na lateral, ou dá pra fazer aqui nos fundos, então foi colocado paver aqui também, se quiser colocar aqui, né, e ó, aqui assim também, tem esse espaço, onde depois pode fazer a piscina, ou pode fazer também a área de festas, né, como vocês preferirem, e ó, tá vendo, gente, ó, sobrado bonito demais, tá, eu gostei bastante, localização privilegiada, e detalhe, né, gente, essa casa aqui, ó, comparada com as outras aqui que a gente tem, gente, sério, tá barato demais, tá, e como vocês podem ver, ó, só casa de alto padrão, tá vendo, então, galera, se vocês querem saber um pouquinho mais, coloca aqui embaixo nos comentários, se vocês iriam mudar alguma coisa nesse projeto também, coloca aqui embaixo, é bastante importante pra nós, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal, valeu!